A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPCarol o valor das dívidas empenhadas e o valor liquidado. Um daqueles gráficos que, de repente, seja o mesmo material. O valor da dívida liquidada está superior ao valor da dívida empenhada. Então, acho que é um pouco de congruência. É que eu... é um pouco... É uma daquelas planilhas. Sim, também é um valor da dívida paga. Vamos lá. O que foi pago? Aproximadamente 10 milhões. E o que foi empenhado? 9 milhões e pouco, sobre o valor superior. É porque no trimestre, como ocorreu a PSUQ em relação ao fiscal, houve um empenho de 9 milhões e foram liquidados 10 milhões. Como que pode liquidar 10 milhões sendo empenhado? É porque naquele trimestre foi empenhado 9. Só que nos trimestres anteriores foram empenhados mais. Ok? Tanto é que na somatória lá do período... Acabei de testar isso aqui. O somatório, o empenhado, é superior ao liquidado. É só que naquele período é que ele foi melhor. Mas aí... Por exemplo, você pode ter um empenho ordinário, estimativo e global. Então, por exemplo, quando você faz um contrato com uma empresa, você não precisa ser todo o empenho, mas eu entendo. Você pode ser todo o empenho para o modo inteiro. Então, alguns empenhos, uma vez, se eu moro no primeiro... Primeiro desses, né? Ou deixarei o primeiro. Então, por um período maior. Então, foi isso. Perfeito. Perfeito. Obrigado. Eu agradeço a vocês também. Gostaria de pedir também, Dr. Eduardo, que nos fornecesse o arquivo para as suas telas exibidas aí. Que tenha essa gentileza, essa beleza. Perfeito. Gostaria também, Dr. Estou em minhas mãos aqui, o relatório oral, gerado pelo compromo interno. Sim. Nesse relatório, gerado pelo compromo interno, que é pedido, são questões muito técnicas. Então, a gente não é da área que é encargo, então a gente, às vezes, patina um pouco. Né? Mas é o que a gente deu nesse relatório do controle interno, que ele dá subsídio ao relatório das prestações de comados conhecidos no ano 2012. Nesse relatório, está dizendo que foi gasto com saúde 35,88%. Na prestação de comados exibidas, fala 16,9%. A gente está falando de uma diferença de um dono de 10 milhões. Na questão da educação, da mesma forma. No contrário, no geral, do controle interno atual para o ano 2012, mostra que foi realizado um gasto de 26,7%. Já a prestação de comados exibida, fala de um valor de 20,8%. Gostaria de saber qual a razão dessas envolvências ou por aí? Um documento não deveria estar com somas em um outro. Qual a razão dessas diferenças, dessas incursos parecerem? Poderia desligar aqui, por favor? Senhor Presidente, mais que argumentar, eu queria apresentar os dados oficiais, os documentos. Embora é um documento eletrônico, mas ele tem validade letral. Qual é o que o Tribunal de Contas recebe? As contas são julgadas ou não? Por este documento que eu vou apresentar aqui. Esse aqui é um sistema, não sei se vocês querem que eu feche para abrir. Esse aqui é um programa que é do Tribunal de Contas. Eu não tenho preparado, então eu já deixei muito aberto. Mas é um programa do Tribunal de Contas. Todo o município tem esse programa. É através dele que a gente presta conta, correto? Se você vier aqui nesta nada, eu estou preferindo, mesmo sendo pequeno, mas só para ser oficial, tá certo? Beber água da fonte. Se você pegar aqui, no balanço financeiro de 2012, neste caso, não há oportunidade oficial que o reto não seja esse. O relatório deste caso está equivocado, com certeza. Se o relatório está equivocado, eu não acredito. Mas qualquer número diferente que eu vou estar fazendo, então, está equivocado. Então, aí, seria importante a gente tirar. Olha aqui, está dando para desportar, né? Olha, 2012, não é um assunto. Estadado de hoje, por exatamente nesse minuto agora, porque todos os que a gente gera, elas definem a data, né? E aí, é o seguinte. Na função de saúde, gastou 45 milhões. Na função de educação, 27 milhões, ok? Então, é isso. Na hora que você vem no anexo da saúde, a galera, primeiro eu vou ver o título. É o anexo 14, que eu tenho mostrado a aplicação das ações e serviços públicos de saúde, ok? Então, esse anexo, coloca todas as receitas, tudo se gastou só no saúde aqui. E aqui em março, está quantos porcento? Está dando para ver? É? Alguém, o João aqui está assistindo? Em 16, não. Em 16, não. Em 16, não é em 19. Em 16, não é em 19. Ok? Então, 1,35. E o que que eu acredito que ocorreu? Por isso, eu fui lá no... Em vez de vir direto nessa aqui, eu primeiro apresentei o balanço financeiro, não foi? Porque nem tem todos os gastos da saúde. Mas, acontece que em todos esses gastos da saúde, parte tem o dinheiro federal educado, do técnico da família, agentes comunitários da família, tem dinheiro com médio autocontestado, com hospitais, todo esse tipo. Então, nesse conjunto, esse montante não entra. Os indicios não se compram. Não. O percentual é só daquilo que são de recursos próprios. Você entendeu? Então, você pode até identificar, ó... Nove... Estou bem contado. Nove, oito, oito, eu vou remontar para dez. Dez. Ok? Com 16, não é em 19. Oito, só que daquele conjunto, né, tem colocados com recursos vinculados. Está esclarecido? Há uma divergência aí que deve ser apurada. É... 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 É atual? É? Então, aí tem que conversar, porque... Se eu tivesse ali para poder esclarecer... Exato? Exato? Não? Doarmente, né? É... É... A questão é a seguinte... É... 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 que estão de acordo com as cidades que estão nesse contorno, nesse contorno e a gente não tem tempo, tá? Então, inclusive, já está sempre iniciado a substituição junto com o nosso contorno, mas sempre se torne o objetivo desse jeito. Saudades técnicos, eu sou focada em administração, eu não sou da área contábil, existe essa dificuldade. Eu tinha, até um tempo atrás, assessoria, uma autora inteira, cuja pessoa técnica e ela me dava o suporte de inscrição, tá? Então, nós fizemos todo o nosso relatório voltando para os dados do sistema. Então, eu, particularmente, não vi como chegar a eu, a clarear os dados do que o sistema está sendo conhecido. Agora, se esses dados, depois, posteriormente, foi prestado ao final de contas, com um índice inferior, eu, francamente, o seu mestre, eu não sei responder para vocês o que houve. Isso é interesse com a parte contábil, assessoria anterior, tá? Que era responsável por essa questão. Então, não sei se eu já entendeu a explicação, se alguém quer que você diga mais alguma coisa, tá? Porque, realmente, eu não fui procurada para essa dificuldade. Na semana passada, eu tirei no relatório o sistema, tá? Já que você pegou esses dados no sistema. Nós sabemos também, porque eu sou aqui, o município, o gestor, a prefeitura, quando vai prestar contas desses dados, ou faz o autoral de contas, e, com certeza, pega no sistema. Então, eu não tenho errado, então. A controladoria é o mesmo sistema, é um sistema diferente. Que a prefeitura ouça para o controle interno e para a informação do Tribunal de Contas. Porque eu acredito que isso é muito importante, é muito grande. É, ou... Agora, nesses próximos dias, será publicada uma licitação para a troca do sistema. É um transtorno trocar o sistema durante o governo. maior ainda, dentro do exercício. Mas, há uma reclamação geral, né, do sistema. Agora, o sistema, ele funciona com parametrização. Então, se você gera o relatório sem fazer as deduções devidas, os resultados são outros, né? Há, realmente, o que a controladora aqui relatou. É um relato uníssono, né? Isso é da tesouraria, da contadora que reforça os queixos e de todos os temais. E, por essa pressão do setor de pessoal, da área de limitação, da contabilidade, da tesouraria, da controladoria, está sendo providenciada uma nova licitação para esse sistema. Ok? Independente. O sistema, ele tem um conjunto de empenhos e de limitações. Ok? As divergências, em alguns relatórios, né, a gente tem que pegar de maneira crítica, contabilizar, para que essas divergências, elas sejam fáceis de ser comprovadas. Aqui, faço questão também e fechar o sistema. Vou abrir de novo. Aqui eu vou, porque eles são clientes, são diversos municípios. Eu só queria que vocês olhassem aqui, ó. O nome do assunto que vocês estão dando para ver. É enviado, prestado em 1º de abril de 2013. E foi o último dado. E parece que são esses os dados. Na época da prestação de contas, nós não tínhamos esse contrato com vocês. Quem fez é uma outra empresa chamada Mercury, né? Os números apontam para estes índices, né? Toda apresentação aqui reforça isso. Os dados oficiais estão aqui apresentados, né? Mas é um desafio para a gente fazer os textos e esclarecimentos, né? E que é um desafio.